Você trata das instituições de crédito e bancários aqui ou não? Isso, eu trato. Fala delas? Falo. Você trata elas como vilãs ou não? Vilãs. Mas por que que todo mundo odeia os bancos e nada? Não é a questão de odiar. O banco não bota uma faca no seu pescoço. Não, eu sei, mas é a questão de que as instituições financeiras e bancárias, elas não são transparentes ao consumidor com relação aos juros que são aplicados. Se eu vou utilizar o meu cartão de crédito, por exemplo, para fazer uma compra, eu devo perguntar, isso é até bom os consumidores saberem. Se for à vista, tem desconto? Não tem. Então, eu quero parcelar até quantas parcelas sem juros, porque eles embutam em juros. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Ela é advogada, pós-graduada e mestre em Direito, escritora e tem tanto mais nesse currículo. Eu tenho o prazer de receber Renata Jamardo. Tudo bem, Renata? Boa noite, tudo certo. Que prazer em receber. Também, prazer em estar aqui no seu programa. Me diz uma coisa, que mais títulos tem nessa carreira? Ah, então. Tem muita coisa? Tem, bastante formação. Advogado tem que estudar muito? Bastante. Se renovar e se atualizar dia após dia. Tá, mas vamos lá. Acertei. Advogada, pós-graduada em Direito? Isso. Eu tenho pós-graduação em Direito Tributário, Direito Notarial e Registral e Direito Civil. Bonito falar isso, hein? Já fica caro o negócio, quando você fala isso em Direito. Bastante. Eu também sou mestre pela Unesc, em Direito, e eu sou a primeira secretária da Comissão de Defesa do Consumidor da Subseção de Criciúma, da OAB. Sou a advogada e primeira secretária da ONG Happy Face e sou colunista do blog advogando.net.br, da advogada doutora Ana Paula Cruz. Dá tempo de fazer tudo e organizar tudo na vida? Olha, eu vou te contar, é bem corrido. Assim, tempo eu tenho que arranjar, sabe? Mas você é advoga, é normal, como advogada normal. Sim, sim. Tem clientes, bate-papo. Atendo, eu sou advogada na área empresarial, cível e do consumidor. É muito corrida a minha rotina, assim, esses períodos que eu tenho como na comissão, da OAB e também na ONG e o blog eu faço à noite, geralmente, então... Como é que ficou o direito em época de pandemia? Então, o direito em época de pandemia, mais especificamente falando voltado ao meu assunto, né? Ao direito do consumidor? Isso, do consumidor. Está muito relacionado à parte do consumo, porque as pessoas acham que a pandemia veio e muitas pessoas acabaram de comprar, mas muito pelo contrário, a compra online cresceu, não vão à loja física. Todo mundo achou que parou de comprar, né? Ao contrário. Não, ao contrário, a compra online cresceu. Ainda existem aquelas pessoas que preferem ir a alguma loja física e continuam indo com toda a restrição. Você viu uma das marcas que mais cresceu na pandemia? Netflix, Magazine Luiza. Sim. Porque oferecem serviços online. Exatamente. Está bem, Cade, você virou escritora. Tem um livro aqui maravilhoso. Sim, sim. Esse aqui é o trabalho, é o resultado do seu trabalho. No mestrado que eu fiz em Direitos Humanos na UNESC. Direitos Humanos? Isso. Ah, tudo a ver com o programa, hein? Exatamente. Agora sim, ficou bacana, gostei do negócio. Olha aqui o livro da doutora, deixa eu mostrar aqui, vamos ver. Aí dá pra ver? Ficou bacana. Renata, Ângeles de Amar do Fiorentino, Sociedade de Consumo e Superendividamento. É isso? Superendividamento. É ruim de falar até a palavra. Imagina ficar endividada. É um fenômeno recente que eu digo no Brasil. Não, mas como fenômeno recente? Gente endividada tem no mundo inteiro, a história inteira. Tem, só que não existe legislação própria que trate sobre o superendividamento no Brasil. Existe só um projeto de lei que está em trâmite na Câmara dos Deputados, que vai alterar no Código de Defesa do Consumidor e trazer algumas medidas protetivas e de tratamento do superendividamento ao consumidor no Brasil. Mas como se define superendividamento? Então, o que seria o superendividamento, para as pessoas entenderem? O superendividamento é quando o consumidor tem a sua renda comprometida com dívidas de consumo. E isso acaba afetando as suas condições básicas de sobrevivência, como moradia, vestuário, alimentação, enfim. Vamos lá, o que é dívida de consumo? Comprei um celular, um carro? Isso, é tudo relacionado ao consumo da pessoa. Roupa pode ser dívida de consumo? Também, também. É necessidade básica, mas pode ser dívida de consumo. Isso, só que assim, o superendividamento, ele já entra o consumismo, daí já envolve a questão do consumismo, pessoas que consomem de forma exagerada. Mas como é que se define isso também? Quando é que eu sei que eu sou consumista? Então, o que que acontece? O consumismo é quando a pessoa, ela deixa de comprar o necessário para comprar o superfluo. Ela compra a mais, porque ela quer aquela sensação agradável no ato da compra. Então, se você diagnosticar isso, é porque você é consumista. Se eu gosto de comprar? Sim. E se eu não gosto? E se isso acaba ali afetando negativamente as suas finanças? Ah, se eu compro, tá beleza. Se eu tenho grana, compro. Mas o problema, Renata, não é... Muita gente é consumista e nem sabe. E não é, né? O problema não é você ganhar mil ou cem mil, né? É o que você gasta. Exatamente, não. É o que você ganha, é o que você gasta. E aí as pessoas acabam se confundindo e gastando a mais. Mas o dinheiro, às vezes, não some. Você não tem essa sensação que ele some, você não sabe o que você fez com ele. Rápido, rápido. Mas que ele some... Por exemplo, trocar cem reais. Eu já vi uma nota de cem reais uma vez. Uma vez eu tive uma na mão. Aquela azulzinha. Se você troca, ela desaparece? Sim. Cinquenta, por exemplo. Trocou cinquenta, sumiu. Pode ser pra gastar um real, ele some. Isso tem a ver também com algum fator psicológico? Tem. Chegou a estudar isso ou não? Não, é porque o que acontece é... As pessoas consumistas é considerado, inclusive, uma doença. Se chama oneomania. Oneomania. Ah, oneomania. Então, só que elas não sabem o que são. São compraduras compulsivas. Precisam adquirir pra se sentir felizes, satisfeitas. E o fato de comprar aquele objeto em si, muitas das vezes não é aquele produto. Ah, eu quero comprar o celular. Aquele tem que ser aquele. Mas é o fato de comprar. Porque depois de um tempo quer adquirir novamente um outro celular. Entendeu? E como é que pode? A gente compra um celular caro, no primeiro dia você nem encosta nele. Depois de uma semana você joga nos cantos e nem dá mais bola. Exatamente. O valor das coisas muda muito. Exatamente. Por quê? Porque o que pega aí, a análise que eu fiz no meu livro, é a questão do ato da compra e não do produto em si. O produto teoricamente não interessa. Para algumas pessoas não. Por isso que eu digo, deve existir uma educação no consumo, as pessoas adquirirem de forma consciente os produtos, ao invés de sair comprando, 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 para estar num estado agradável. Os publicitários vão viver do quê? Se as pessoas pararem de comprar? Nós vamos viver do quê? Eu como publicitário, eu vou fazer este questionamento? As pessoas precisam comprar, doutora. Eu sei, nós estamos num sistema que exige isso, né? Mas as pessoas também têm que ter consciência para não se prejudicar. Olha só, eu gostei de uma expressão que você usa aqui, no seu subtítulo, está escrito, prevenção e tratamento jurídico do consumidor brasileiro superendividado na perspectiva da dignidade humana. Isso. Onde é que entra a dignidade humana nisso? Então, a dignidade humana norteia qualquer relação jurídica da seara de todos os direitos. E na relação de consumo não é diferente. A dignidade humana, ela embasa a relação consumerista. Então, o que acontece? O consumidor, ele tem que ter a sua dignidade humana resguardada no momento em que esse projeto de lei entrar em se transformar, né? Em acabar acrescentando no Código de Defesa do Consumidor essas medidas que protegem o consumidor. Falta muito para isso? Olha, não vou te dizer o tempo certo, mas está na fase final na Câmara dos Deputados. Então, são uns 25 anos. Na fase final é jogo rápido. É, vamos dizer assim. Tá, vamos ver aqui, olha só. O princípio da dignidade humana, que você coloca, vinculada ao mínimo existencial e à teoria de Zygmunt Bauman. Isso, então. Bonito isso. Exatamente. O que esse personagem fez? O Zygmunt Bauman é um polonês sociólogo e filosófico, já faleceu. E eu fiz esse estudo em cima da teoria dele, inclusive até sob a orientação da minha professora do mestrado, a doutora Maria de Fátima Volkmer, que me propôs esse assunto. É polonês também? Não, não é. Não é polonês. Para eu fazer esse tipo de estudo, né? E esse autor, o Zygmunt Bauman, diz que as pessoas se tornam mercadorias no momento que elas compram demais. Elas se colocam numa posição de descartáveis. Se eu compro demais, eu acabo me colocando numa posição descartável. É a teoria dele. É uma das, né? E você se baseia nela para discorrer o... Eu discorri, sim, lógico. Na verdade, discorreu o trabalho. O trabalho dele, é isso. Mas tem vários outros assuntos. Aí você traz aqui, vamos ver, a vida para o consumo, superendividamento e classificação. Consumo versus consumismo. Eu adoro essas relações. Como é que eu sei o que é um e o que é o outro? Exatamente. O consumo é algo que o ser humano precisa de forma natural. Adquirir algo que ele necessita. Só que o consumismo é uma compra exagerada. Então, para que ter duas bolsas? Entendeu? 20 pares de sapato. Desculpa, eu não conheço nenhuma mulher que tem duas bolsas. Na vida. Você conhece alguma que tem duas bolsas? Tem. Sempre tem. Não, duas não. Quando ela começa a coleção, ela tem duas. Lá com 12 anos de idade, ela deve ter duas. Mas logo, logo, se ela estudar e se reeducar, ela vai acabar... Tem algum produto específico que você se ateve a estudar ou não? Não, produto específico não. Tipo, pares de calçado para as mulheres, sem pares de calçados, não? Não, foi algo geral, assim. Eu não separei nem homem, nem mulher, no caso. Não separou também? Não, não. Mas qual é a graça? Mulher consome mais, não consome? É muito relativo. Porque o que acontece? Um produto que a mulher pode consumir mais, o homem também consome um outro tipo de produto. Então, se a mulher consome mais sapato, por exemplo, existem homens que compram mais carro. Mas eu não tenho 15 carros na galáquia. Não, não, mas eu quero que tu entenda... Eu queria, mas não tenho. Não, mas existem... Vamos pôr, falando de sexo feminino e masculino, homens que compram... Ah, esse ano eu tenho um carro, ano que vem eu vou adquirir outro, não quero mais, eu estou descontente com tal carro. É que carro você tem que comprar a cada seis meses, desculpa, Renata. Ele envelhece muito rápido. Ah, eu não sei. Você tem que trocar um. Eu acho que tu tem que ler esse livro aí. Será? Sim. Vamos falar mais disso na volta, então? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ela, a doutora Renata Jamardo, num papo sobre superendividamento. Já trocou de carro hoje? Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, superendividado ou não, né? Duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV, canais 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na NET, no 527 da NET e Criciúma na TV fechada, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, não se desespere. Vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com a doutora Renata Angelis Jamardo Fiorentini. Isso. Escritora, advogada, mestre em direito, que fala sobre a sociedade de consumo e o superendividamento. Agora, se é uma doença, o consumismo, ela tem tratamento? E esse tratamento é o que? Psicológico? Exatamente. O que eu trouxe nesse livro aí é a questão que não é só ordem jurídica, é a questão psicológica. Você trata muito disso aqui? Sim, muito, muito. Praticamente no capítulo segundo, que eu menciono a questão de ordem psicológica, porque as pessoas, elas consomem, como eu já havia lhe dito, né? Para se sentir agradáveis, felizes. E, logicamente, que tem as suas consequências, né? Mas as pessoas, elas buscam muitas desculpas para comprar coisas, né? Buscam, buscam. É natural isso? É natural. Quais as maiores que você conseguiu identificar? Ah, então, muitos consumistas, a gente fala que é consumistas de plantão, que eu menciono, que eu... Consumistas de plantão. Que eu menciono neste livro, elas, muitas vezes, colocam numa posição de vítima e querem comprar, ou eu estou com depressão e eu preciso adquirir aquele bem. É tipo comer assim, estou com depressão, quero comer. É, mais ou menos isso, sim. Desconto na comida? Mais ou menos isso. Colocam esse fato de adquirir um produto, uma mercadoria, como uma salvação. Mas não é. Você trata das instituições de crédito e bancária daqui ou não? Isso, eu trato. Fala delas? Falo. Você trata elas como vilãs ou não? Vilãs. Mas por que que todo mundo odeia os bancos? Não é a questão de odiar. O banco não bota uma faca no seu pescoço. Não, eu sei, mas é a questão de que as instituições financeiras e bancárias, elas não são transparentes ao consumidor com relação aos juros que são aplicados. Se eu vou utilizar o meu cartão de crédito, por exemplo, para fazer uma compra, eu devo perguntar, isso é até bom os consumidores saberem. Se for à vista, tem desconto? Não tem. Então, eu quero parcelar até quantas parcelas sem juros, porque eles embutam em juros e o consumidor não sabe o que está pagando. Ele nem vê, ele não faz a conta. Nem vê, nem vê. Mas então, o que vale mais a pena? Comprar um produto à vista ou dez vezes sem juros? Se for, se tiver desconto à vista, se não, compre parcelado, sem juros, lógico. Mas aí, olha só, suponhamos que eu tenha mil reais, eu vou fazer dez vezes, eu gasto dez de cem, ok? Sim. O problema é que eu vou consumir até fazer uma parcela de mil. Não é normal isso as pessoas fazerem? Isso, é normal. E aí que entra o superendividamento? Porque daí acaba somando aquelas dívidas, quando a gente está falando desse superendividamento, como eu falei, é dívidas de consumo. E acaba que as pessoas se prejudicam. E o famoso canê? O canezinho, aquele que nunca acaba? Quando você está acabando um, você vai na loja, volta com o outro. É, não tem como a gente mensurar e educar as pessoas da geração de hoje. Isso a gente tem que verificar na geração das crianças. Por isso que eu trato que a educação no consumo deve ser implantada nas escolas. Isso também vai demorar muito. Vai, só que existem... Eu sei de alguns colégios aqui, alguns colégios infantis em Criciúma, que desde o pré, eles começam a ensinar educação financeira para as criancinhas. Exatamente, só que eu vou te dizer uma coisa. As pessoas, elas se confundem educação financeira em educação no consumo. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. A educação financeira está relacionada a investir, formas de como você deve investir sua renda. Como aumentar seu dinheiro. Exatamente, aumentar seu dinheiro. A educação no consumo está relacionada a como gastar. Isso elas não ensinam, então? Por enquanto não, mas deveria. Tá, vamos lá, o que mais? Projeto de lei, você fala do projeto de lei, análise do projeto de lei. Aí tem aqui, do tratamento do superendividamento do consumidor, conforme a legislação francesa e norte-americana. Então, norte-americano tem tratamento para consumo? Tem, tem. E são os nossos consumistas do mundo? São, mas tem exatamente por isso, né? Porque lá o nível de superendividados é muito grande. O que acontece? Mas tem hipoteca deles, que é hipoteca, hipoteca, hipoteca. Nossa, nossa, exatamente. O que acontece? O Brasil, como eu lhe falei, não tem legislação própria do superendividamento. Tem esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele se baseou em legislações estrangeiras, e uma delas foi a francesa. A norte-americana também acabou influenciando. Outros países têm uma lei própria para isso, entende? Então, no Brasil, logo, logo vai ser acrescentado no Código de Defesa do Consumidor e nós vamos ter já um regramento. Mas o que a lei define? Você vai estar falando da lei, mas o que ela diz? A lei define algumas medidas, por exemplo, para prevenir o superendividamento. Outras medidas que quando o consumidor já está superendividado, para ele sair daquela dívida, ele tem uma possibilidade de fazer uma conciliação com o credor. Então, tem toda uma forma de amenizar os sintomas, os efeitos do superendividamento. Mas eu vou dizer algo. Eu acho que você tem uma comunha disso, muitas vezes, de sentar com o credor e dizer, olha, não consigo te pagar, vamos negociar? Não sei. Eu acho que nos dias de hoje está tudo muito fácil. As pessoas não têm mais medo de, de repente, sujar o seu nome. De dever? É, está muito fácil, sabe? É mais fácil ser devedor do que credor, pelo que eu vejo na minha profissão e academicamente falando. Mas o Brasil não pune os devedores? Não tem. A única punição que tem é inscrever, por exemplo, no Serasa, no SPC. Aí, lógico, se tem um processo, uma ação de cobrança, uma ação de execução, daí sim tem os seus meios executórios, penhora de bens, penhora da conta bancária, enfim. Só que é muito fácil ser devedor, sabe? Pelo meu conhecimento jurídico e também de colegas conversando com os colegas, é mais fácil ser devedor do que credor. Tem muito credor que não recebe. Passa anos e anos. E não recebe e deu, né? E deu. Então, foi o seguinte, esse livro é para quem? É para pessoa normal ou para advogados? Para quem você escreveu? Para qualquer pessoa que tenha interesse de saber... Exatamente. Para seres humanos. Que tenha interesse de saber sobre o superendividamento para se atualizar, porque é importante estar sempre atualizado. É um assunto que está em alta. Daqui a pouco vão estar falando mais, de forma mais natural. Daqui a pouco, esse projeto de lei já vai ser aprovado e o Código de Defesa do Consumidor vai trazer essas medidas preventivas de tratamento. Então, é para quem se interessar e para quem dá de presente para aquelas pessoas que querem gastar demais também. Isso aqui não fica como um tapa de luva de pelica para alguém? Sim. Você dá de presente. Olha o livrinho que eu comprei para você com bacana. Nossa, imagino sim. É uma indireta direta para a pessoa? Sim. E a pessoa adquiriu onde? Vai lá, Editora CRV. Eu estou vendo aqui. Então, pode adquirir pelo site da Editora CRV. Tanto o livro fisicamente como o e-book, porque eles também disponibilizam isso. E também, se alguém quiser um livro, eu tenho exemplares à venda, que eu posso fazer uma dedicatória exclusiva. Como a minha, que eu ganhei. Você não ganhou. Olha lá, e eu nem estou sobreendividado. Ainda? Já estive, hein? Já estive. Eu acho que todo mundo já foi, né? É uma época da vida. É uma fase que todo mundo... Todo mundo passou? Passa. Você sabe que a primeira vez que eu tive uma conta de banco lá, aquela conta universitária, ninguém falou para mim que eu tinha que pagar o banco. Que eu tinha que pagar o dinheiro do cheque que eu passava. Ninguém me contou, sabia a verdade? É uma falha, né? Não, ninguém me contou mesmo. Sabe assim, Renata, aquela história de... Eu não entendia como funcionava o cheque. Porque ninguém me explicou. Muito menos o banco, né? Não, o banco mesmo que não queria explicar. Não, não. Quer injetar tarifa, taxa. E quem quiser também adquirir o meu livro, eu posso passar meu contato, né? Por favor. É 489-9665-7486. O e-mail Instagram é arroba Renata Angelis de Amardo. Pode entrar em contato por WhatsApp. E eu posso fornecer, vender essa obra. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. E a senhora não esqueça de uma coisa. Super endividados ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.